Fim de semana é maldade, elas tão naquele pique Louca pra sentar pra gente A fiel deixei em casa e eu nem quero saber Hoje vai ser diferente FP do trem bala mandou avisar Que hoje é noite e promete Balanzado, esquisada pra ela embrasar E depois que subi pra amender 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 É pente, 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 pente E todas vão ter a presente É pente, 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 pente E depois que subi pra amender É pente, 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 pente E todas vão ter a presente E pente, 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 pente Depois que se vê pra mente